Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui no canal Gessimário E ainda pra quem não conhece, eu sou o João Francisco Mas se quiser nos comentar aí, chamar de Gessimário, fique à vontade Galera, hoje eu vou trazer aqui o tablet, o HAL O HAL ou aí, não importa como eu já tinha falado, né? Mas eu chamo ele aqui de HAL Esse aqui é o de 7 polegadas, esse aqui eu comprei recentemente Já fiz o abrir na caixa dele aí Tá aí, vou ver se eu deixo um card Se eu não tiver o card, é só você procurar pelo vídeo assim Tablet ou gostei Depois que conheci essa marca, comprei mais um que vocês encontram Aí galera, é muita dúvida, é muitos comentários aí sobre esse tablet Aí eu vim trazendo aqui alguns Eu vou tentar falar de algumas dúvidas aí dos inscritos Que deixou aí nos comentários Primeiro galera, vamos testar o 3G dele É só abrir aqui Ele tira essa tampinha Pra quem ainda não tem conhecimento Ele solta essa tampinha aqui traseira Eu vou inserir aqui o chip Vou usar meu chip aqui Deixa eu olhar aqui direitinho no slot dele Qual que eu vou colocar O 1 é o primeiro e o 2 é o de cima Nessa posição, vou colocar ele no slot 1 Chip inserido Tá aqui Aí eu tenho agora que Ele tá ligado Eu tenho que desligar E ligar ele Reiniciar Pra poder ele reconhecer que tá o chip aqui Tá iniciando E enquanto ele reiniciar aqui Eu quero agradecer a todos Os 1.900 inscritos aí no canal 1.950 Pra ser preciso Um abraço a todos E em todos os vídeos aqui galera Eu agradecer Eu agradecer os inscritos Dentro do meu primeiro inscrito Então Vocês que fazem o canal crescer Vocês que fazem essa vontade Aqui de eu criar tema De eu correr atrás de vídeo Filmar Eu tô com a série aí De pescando com drone Esse tablet aqui Foi um dos vídeos Que mais deu Visualização do meu canal Tô chegando aí A 11 mil Vios E o meu segundo car De inscritos Então tô muito contente E eu peço a vocês aí Que não for inscrito Estiverem vendo Este vídeo É Ajuda aí Não custa nada É Sobe o vídeo um pouquinho aí Clica no botão aí É Do joinha Do like Então Fala mais do like Que a gente pede E se inscreva no canal aí Pra poder ajudar A comunidade aqui Crescer E esse tablet galera Tanto ele Que o tela é de 7 Como o tela é de 10 A configuração dele É a mesma tá O hardware dele Ele é É praticamente igual É um É um de RAM Oito de De memória externa E um ponto Quatro de processamento Né Quad core E basicamente isso A tela é a mesma A tela é uma tela aí De LCD Né É Não é capacitiva Ela tem um brilho Se você colocar ela Muito inclinada assim Ó Mais de 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 A tela Assim Um pouco Meia Preta Né Mas é Isso Mesmo E Vários aparelhos São isso Isso é um tratamento De frente de tela Não é defeito do aparelho Que muita gente comentou Aí da tela E tá aqui Ele é super rápido Eles estão perguntando Aí também Sobre a velocidade É super rápido É Tem gente comentando Aí que quer É Esse tablet Que tá pensando em comprar Pra assistir Netflix Netflix É Youtube Vídeo Vídeo Em geral Jogar É Ele é rápido Pra caramba Eu jogo Aqui já O Free Fire Nele Né E aí Da uso Galera É esse controle Aqui Ó Esse aqui Deixa nos comentários Que eu vou fazer Um outro vídeo Só Os jogos No controle Aqui E E E agora Vamos fazer aqui Ó O 3G O teste aqui Ó Ele tá ligado Eu não sei se eu vou conseguir Mexer mostrando pra ele Eu vou Eu vou olhar pra mim Coloquei pra mim Mexer e mostro pra vocês Viu Que eu tô com a câmera só aqui Então Vou tentar fazer assim Ó Então ele tá ligado aqui Já reconheceu o 3G Ó galera Vou colocar aqui Ó Já reconheceu o 3G Eu vou desligar A rede Wi-Fi Aí galera Depois que a gente vê O Wi-Fi Tá aqui ó Já tá funcionando o 3G dele Tá aqui no cantinho ali ó Vou colocar bem pra vocês O 3G tá funcionando Na verdade Tá dando o H Mais É por causa da Posição que eu tô aqui Operadora Tá dando 2G Mas ele apareceu em 3G Tá E agora Vamos clicar aqui ó No YouTube Vamos abrir Vamos lá Galera Ó a velocidade Já abriu Galera Mal putresclei Já abriu Tá vendo E o vídeo de hoje Eu estou fazendo Baseado Nos comentários Que teve aí Do tablet Do vídeo passado Muita galera Perguntando Tirando dúvida Então eu resolvi fazer Esse vídeo de hoje Baseado Nos questionamentos Aí Dos comentários Você também pode Deixar seus comentários Aí Se quiser Sobre o tablet Ou sobre qualquer outro Vídeo aqui do meu canal Sugestões Elogio Crítica Não tem importância É bem vindo E eu convido você aí Se não for inscrito Se inscreva no canal Dá aquele like Pra fortalecer o canal Vamos ajudar aí O canal Gessimário Bateu Os 2.800 inscritos E aí galera Já abri o youtube Vou escolher um Como os vídeos É meu mesmo Já vou escolher um aqui Deixa eu ver Ah vou escolher aqui O tablet Do tablet que eu fiz aqui O de 10 polegadas Tablet Eu nunca vi essa marca Mas comprei assim mesmo Esse vídeo aqui Tá me rendendo 11 mil Visualizações Entendeu E olha a velocidade Que já abriu o vídeo Aí galera Olha a velocidade De produção Deixa eu focar em tela Tela cheia Então Então galera A pergunta Deixa eu focar Um pouquinho mais pra cá Isso aí Tá aí ó A galera perguntando aí Tem como Tem como é Usar o 3G Tem sim Tá aqui o Tavio Rodão 3G No meu canal aí ó No youtube A velocidade E olha a qualidade Da imagem Muito boa Dá pra ver sim E o áudio A outra questão Que o pessoal Ai de liguei aqui Pera aí galera Apertei o botão Do power aqui Pra apagar A tela Desculpa aí Tá aqui ó E a questão Do volume Eu vou colocar O volume aqui Pra vocês também É razoável É bom Pra assistir um filme Legal Eu não vou colocar um filme Aqui porque eu não tenho Contra netflix Mas provando pra vocês Que dá pra ver O youtube Tranquilamente Usar o 3G Tranquilamente Quer ver a ligações Muitas pessoas Tem como fazer ligações Então deixa eu sair daqui Do youtube E vamos aqui pra Ó Ligações Ó Meu contato Vou ligar aqui Aleatório Essa parte Só vou deixar chamar Essa parte eu vou cortar Tá Depois que a pessoa Atender eu vou cortar Vou colocar aqui Ó Viva voz E tá chamando Aí eu baixei o volume Ó Chamando E é isso aí O teste Mostrando pra vocês Que o tab realmente É bom Barato E compensa comprar Perguntar Perguntaram Tem como fazer Ligações Tem sim Aí Acabou de ligar Ó Viu Ligações No tab Desliguei Velocidade De jogos Aí eu tenho que ligar O wi-fi Né Porque a internet Tem que ser um pouco Mais forte Já liguei Já tá aqui Com internet Do wi-fi E o jogo Que eu tenho aqui Deixa eu procurar Aqui Sou muito aplicativo Já instalado Quem tá usando Esse tablet Que é o meu filho Tá galera É o meu filho Que tá usando ele Então Eu coloco aqui O joguinho Ele vai lá Desinstala tudo Mas tem aqui O Roblox Que ele usa Eu nem sei jogar Esse joguinho Mas vou colocar O Roblox Aqui Que tá sendo Os jogos aí Do momento Já abriu Veja a velocidade É impressionante A velocidade Do processador Um processador 1.0 Mas com Uma velocidade Muito Ultra Rápida O jogo É Isso aqui É demora Porque Tá recarregando O jogo Aí Desce Demora Aqui mesmo Ó Já chegou E se vocês Quiserem Aí É Um jogo Em especial Deixa nos comentários Deixa aí Ó Vai no tablet Ou aí E joga Roblox Joga Minecraft Que eu vou Trazer aqui E mostrar Pra vocês Mas o teste De hoje Foi mais Falando do chip Que a galera Tava com muita dúvida Aí Do chip Desse Desse tablet Se ele realmente Usava o 3G E se ele realmente Fazia ligação Ele pega dois chips Todos os dois usam E Tô mostrando pra vocês Que faz sim A velocidade dele Muito boa A tela Perguntou Ó Veja a qualidade Da tela É excelente Tá carregando O jogo Aí Abriu o jogo Tá vendo Muito rápido Ele tá com a Configuração aqui De apagar a tela Com 5 2 segundos 3 5 segundos Depois que tá pagando Muito rápido Depois eu vou tirar E o tablet É muito bom Já gostei Esse é o segundo Com compro O vídeo de hoje Galera Eu vou ficando Por aqui Porque eu vim Trazer esse tablet Aqui pro vídeo Super rápido E demonstrativo Só mostrando Pra galera Que comentou Fez uns comentários Perguntando E eu disse Pode deixar Que eu vou fazer um vídeo Vou mostrar pra vocês Na íntegra Que o tablet Realmente É veloz A tela é boa Dá pra assistir Netflix Dá pra assistir Youtube Dá pra jogar Eu tava aqui Com Com o Panj E o Free Fire Como eu falei Mas é o meu menino Esse tablet Que eu dei pra ele Ele que usa Então ele desinstala tudo Eu tinha instalado Pra fazer o vídeo E ele acabou de instalando Eu não vou instalar agora Que demora demais Os jogos são grandes E galera No próximo vídeo Faz os comentários aí Que eu vou trazer Usando aqui Comentando Trazer aqui Só rapidinho Pra vocês Antes que eu termine o vídeo Eu já vou mostrar Pra vocês aqui Bluetooth ligado Vou ligar Já conectou Ó Veio o barulho Ó E já tá funcionando Deixa eu voltar lá Pra tela principal Ó Vejo Ó Ó Ó Viu? Controle funcionando Pode deixar aí nos comentários Qual jogo você quer Que eu jogue aqui Ó Que eu vou trazer pra vocês No próximo vídeo Tá? E eu vou agradecendo A todos Pela inscrição E pelos comentários aí De todos os vídeos Do meu canal Se você tiver alguma dúvida Sobre o tablet Deixa aí nos comentários Eu trouxe hoje no vídeo Só recapitulando aí O 3G dele O chip As ligações É Vídeos E a possibilidade de você jogar Com o controle Gamepad E é isso aí galera Se tiver gostando Dá aquele like Deixe nos comentários Compartilhe esse vídeo Se inscreva Se não for inscrito E próximo vídeo Com o Itabes Uou Quando esse vídeo aqui Bater Sem like Falou? Comenta baixinho aí Pra trazer outro vídeo Com o Itabes Porque eu estou com uma outra série E é nóis Fechou Fui Tchau Até a próxima Tchau Tchau